E diferente sim, diferente sim, não tem cavalo igual ao meu, nem raqueiro igual a mim Diferente sim, é nóis, minha mulher que é mais pesada e o meu cavalo é mais veloz Olha a música nova do sofoneiro dos paredões Mais uma composição dele, meu parceiro Jeivão qualificado, o vaqueriz de Mauritinho Eu sou o rei da vaquejada, meu cavalo é o terror E quando a gente entra na pista com massa do protetor Não tem boi que adina a frente do meu cavalo A lasão pra não passar a mão no rabo E colocar ele no chão e depois que a porteira abre já não tem mais brincadeira O boi pode ter vinte, a rouba o bicho, cai nem que não queira Em vez de um uísque doze anos, pede o pig e a chupom E quando terminar de explodir eu abra a mão e solta o som E diferente sim, diferente sim, não tem cavalo igual ao meu, nem raqueiro igual a mim Diferente sim, é nóis, minha mulher que é mais pesada e o meu cavalo é mais veloz Diferente sim, diferente sim, não tem cavalo igual ao meu, nem raqueiro igual a mim Diferente sim, é nóis, minha mulher que é mais pesada e o meu cavalo é mais veloz Eu sou o rei da vaquejada, meu cavalo é um terror E quando a gente entra na pista, fumaça no protetor Não tem boi que adina a frente do meu cavalo a lasão Pra não passar a mão no rabo e colocar ele no chão Depois que a puteira abre já não tem mais brincadeira O boi pode ter vinte, arroba o bicho carne que não quer Em vez de um uísque doze anos, eu bebo o pig e a chupom Quando terminar de explodir eu abra a mão e solta o som Olha que diferente sim, diferente sim, não tem cavalo igual ao meu, não tem raqueiro igual a mim Diferente sim, é nóis, minha mulher que é mais pesada e o meu cavalo é mais veloz Diferente sim, diferente sim, não tem cavalo igual ao meu, não tem raqueiro igual a mim Diferente sim, é nóis, minha mulher que é mais pesada e o meu cavalo é mais veloz Valeu meu amigo Zé do Fole, o safoneiro dos paredões Ô música boa, cachaça carangueira, melhor do Brasil via romântica Banda feminina, pesiadinhos, é o giz do Viana, prisonete Banda feminina, pesadinhos, é o giz do Viana